Olá, aqui é o Victor Palandes e se você quer saber qual a melhor taxa de conversão de um funil de vendas ou a taxa ideal, eu vou te responder nesse vídeo. Bora lá! Bom, essa é uma dúvida muito frequente, inclusive eu sempre procuro. Eu vou dar aqui alguns números base, tá? Mas eu quero que você entenda que esses números base, eles são muito relativos. Por quê? Porque o funil de vendas que dá certo, que dá lucro, ele não se importa tanto assim com a taxa de conversão. A taxa de conversão, ele vem no momento de otimização, não no momento inicial, tá? Pra deixar mais claro, é o seguinte, eu não vou me preocupar se a taxa de conversão tá 1%, 2%, 3% se o negócio ainda não tá rolando, se eu não tenho dados reais. Por quê? Às vezes, teoricamente tá convertendo pouco, só que tá dando lucro. Então, a taxa de conversão ali, pra mim, ela é indiferente naquele momento, por quê? Porque tá dando certo. Aí sim, beleza, tá dando certo, tá rolando, tá fluindo, agora eu vou ver. Olha, eu posso mexer na página de captura, que se eu fizer a taxa de conversão da página de captura ser maior, eu aumento a conversão do meu funil. Então, beleza, eu vou sair de 20% pra 30%, aumenta em 10% a taxa de conversão da captura. Ah não, eu vou voltar um pouco atrás e eu vou aumentar a conversão dos anúncios, vou testar novos grupos de anúncio, pra ver se a conversão aumenta, se o segmento melhor. Beleza. Agora eu vou testar uma nova cópia, vou fazer um teste AB da página de vendas, pra ver se eu consigo converter mais. Ok. Aí você vai, a partir das taxas que você tem, ir adaptando. Porque se você usa uma taxa como base, se você se prende a um número, você acaba ficando um pouco perdido. Porque beleza, eu quero ter 3% de conversão no meu funil, mas 3% é um pouco irreal pra realidade que eu tô, pro produto que eu tô vendendo, pro segmento que eu tô. Com 1% eu já tenho lucro pra caramba, então eu não preciso de 3%. É o caso de um projeto que eu tenho, que com 0,5% de conversão ele já dá lucro, 0,5%. Então se eu ficasse me prendendo a, ah não, precisa ser 3%, eu ficasse maluco ainda atrás dos 3%, beleza, pode ser que eu melhorasse um pouquinho, eu conseguisse um pouco mais de lucro. Mas pra aquela realidade, o projeto tá indo muito bem com 0,5% de conversão. E é aquilo lá, eu testei, tentei, fiz vários testes a B, fui melhorando, mas eu percebi que aquela taxa é uma taxa que é padrão ali pra aquele projeto e que me dá um retorno esperado. Então a taxa de conversão do funil naquele caso é secundário, é 0,5%, mas tá dando certo, entendeu? Então a taxa de conversão ideal é aquela que te entrega o que você tá buscando de resultado. Por exemplo, se eu tenho, eu tô vendendo um produto, um webinar, né? Um webinar, eu tô vendendo um produto a 200 reais e eu trago mil pessoas, dessas mil pessoas, 300 assistem o webinar e com essa taxa de conversão aí de, vamos supor, de 2%, não, vamos colocar 5%, é uma taxa ótima de 5% de conversão. Eu tô conseguindo então, de 300 pessoas, converter 5 vezes 3, 15 pessoas, né? Então 15 pessoas que viram um webinar estão comprando. Então 15 pessoas a 200 reais, significa que eu tô tendo aí um retorno de 3 mil reais, tá bom? Beleza, 3 mil reais. Agora vamos imaginar que eu ofereço um produto de mil reais, pra às vezes as 300 pessoas que se cadastraram, né? Aí esse produto de mil reais ele tá convertendo 0,5%, só que 0,5% de 300 dá 1,5%, vamos colocar duas pessoas, né? Então duas pessoas a mil reais, significa que eu tô tendo um retorno de 2 mil. Então você tem que analisar o seguinte, beleza, eu aumentei o preço, a conversão caiu. Mas eu tô tendo mais lucro com o outro, que o preço é mais baixo. E agora eu tenho que pensar, será que é melhor eu aumentar a conversão do produto que tá a mil reais, porque é mais fácil de eu lucrar com ele? Ou será que é melhor eu manter o produto mais baixo e ficar com a conversão mais alta, porque é aquele valor que eu quero ter de retorno? Mas ainda, você tem que pensar o seguinte, quanto eu tô gastando pra trazer essas mil pessoas pro webinar, né? No caso, mil pessoas, 300 comparecem. Então eu tô gastando pra trazer mil pessoas no cadastro. Mil pessoas, tô gastando dois reais o lead. Então beleza, tô gastando dois mil. Então dois mil tá me voltando a três mil, tá me voltando mil reais por cada webinar. Tá compensando? É isso realmente que eu quero? Se é isso que eu quero, então a conversão tá ótima, então a taxa de conversão tá boa pra aquele funil. Então é questão de você analisar o contexto como um todo, e não percentuais isolados. Agora vamos imaginar que o produto custasse três mil reais e tivesse meio por cento de conversão. Então de trezentas pessoas, convertesse um e meio, vai, convertesse duas pessoas. Duas pessoas a três mil reais, converteria a seis mil reais. Então já seria duas vezes mais do que o outro, que tem cinco por cento de conversão. Ou seja, eu tenho dez vezes menos percentual de conversão, dez vezes menos conversões, mas eu tenho um lucro que é o dobro. Então retorno que é o dobro. Então entende como a gente pensar em taxa de conversão, ele ofusca o valor concreto? Ah, eu tenho cinco por cento. Tá, e daí? Eu tenho meio e tô ganhando o dobro que você. Então é basicamente essa a comparação que eu quero fazer. E seis mil reais, eu tô gastando dois reais o lead, tô gastando dois mil e tá voltando seis mil. Então tá um retorno absurdo. Eu vou ficar preocupado que tá convertendo meio por cento? Não vou, entendeu? Porque o lucro tá muito bom. Claro que eu vou continuar testando, eu vou continuar otimizando, eu vou continuar fazendo várias tentativas de melhora? Eu vou, porque esse é o nosso trabalho como profissional de marketing, de vendas. Mas é uma tentativa de melhorar com cautela, porque o resultado já tá bom pra caramba. Então eu quero que você se foque no concreto, no que você tá tendo e o que você precisa pra melhorar. Ah, se eu conseguir melhorar 10% aqui, eu vou conseguir ter um retorno maior lá na frente. Então beleza. Ah, não. Porque se você ficar olhando pra números, padrões de mercado, taxas ideais, você vai ficar um pouco cego. Por exemplo, falando que a taxa ideal de um e-commerce, né? Que é ideal não, né? Mas o padrão de e-commerce é 1%. A cada 100 visitantes, uma pessoa compra. Mas existe uma diferença entre uma pessoa comprar, por exemplo, balafine, que vai custar R$7, R$10, R$15, R$20, e uma pessoa comprar peças pra computador, que ela vai gastar R$500, R$1.000, R$1.500, dependendo da peça, ou até mais. Então olha a diferença, é o mesmo 1%, mas com valores concretos muito distintos. Ou então as pessoas falam que um upsell, ele converte a média de 10% dos clientes, né? Então, por exemplo, 100 pessoas compram o produto barato e oferecem um upsell, teoricamente 10 pessoas compram o upsell. Mas se o upsell for mais caro, se o upsell for mais barato, vai variar esse total também. Então não existe um valor certo de mercado. Você tem que achar aquele que se encaixa pro seu projeto. A taxa ideal que você tá buscando, que vai te entregar o ROI que você tá querendo. Aí sim você tem a sua taxa de conversão, que é a taxa que você tem que buscar nos seus projetos e nos seus negócios no dia a dia. Combinado? É isso então, espero que tenha gostado. Qualquer dúvida é só falar, tô à disposição. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.